Chega um pouco mais perto de mim Eu preciso te sentir de um jeito especial Hoje Diga coisas que nunca te ouvi dizer Me abraça bem mais forte que o normal Hoje O vento bateu forte Me foi levando tudo Te entrego aquilo que sobrou de mim Hoje Sei que sou pó e cinza Mas preciso de uma brisa Que me faça respirar de novo Hoje Eu preciso que me chame pelo nome Que arranque essa dor que me consome Resplandeça o teu rosto sobre mim Hoje Eu preciso que me digas eu te amo Pai, eu quero fazer parte dos teus planos Vem restaurar tudo que há em mim Hoje Sei que sou pó e cinza Mas preciso de uma brisa Que me faça respirar de novo Hoje Hoje Eu preciso que me chame pelo nome Que arranque essa dor que me consome Resplandeça o teu rosto sobre mim Hoje Eu preciso que me digas eu te amo Pai, eu quero fazer parte dos teus planos Vem restaurar tudo que há em mim Hoje Hoje Eu preciso que me chame pelo nome Que arranque essa dor que me consome Resplandeça o teu rosto sobre mim Eu preciso que me digas eu te amo Pai, eu quero fazer parte dos teus planos Vem restaurar tudo que há em mim Hoje